Meus amigos do grupo Eu tive o privilégio de ser o primeiro a receber Então agradeço muito ao Belúcio aí Pela confiança em nossa pessoa A qual nós depositamos a ele Belúcio, ficou top cara Meu certificado Facão Tático 010 Detalhes da bainha Olha que top cara Olha Brasão do batalhão Olha aqui cara Olha que obra de arte que ficou isso aqui Lindo, 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 lindo Detalhe da empunhadura O corpo da águia Top Lâmina show de bola Show de bola Muito lindo E a cereja do bolo aqui A cereja do bolo Black Eagle 47 O nosso símbolo Numeração 010 Muito top cara Tive a oportunidade de ser o primeiro a receber o nosso facão Muito top, top, top Obrigado mais uma vez Belúcio E tem um minuto Obrigado Eu tenho um minuto Obrigado.